Kika Serqueira Gomes, aniversário especial. Gasly surpreende modelo em Portugal. Kika Serqueira Gomes completa 20 anos na segunda-feira, 23 de janeiro, mas já começou as comemorações. Na noite passada, 20 de janeiro, a modelo reuniu os amigos mais íntimos para um jantar e estes cantaram-lhe os parabéns. Mas o jantar foi particularmente especial para a filha de Maria Serqueira Gomes, pois o namorado, Pierre Gasly, conseguiu estar presente. Kika Serqueira Gomes partilhou uma fotografia amorosa ao lado do mais que tudo. Como não há competições de Fórmula 1 este fim de semana, o piloto conseguiu vir para Portugal. Onde vai estar nos próximos dias, para estar ao lado da namorada no aniversário? Veja a fotografia amorosa do casal na fotogaleria. Embora opte por ter um relacionamento o mais discreto possível, o casal tem feito algumas de amor públicas. Kika Serqueira Gomes não esconde que está muito apaixonada e deixou-lhe uma declaração de amor em português. Pedro do meu coração, escreveu. Pierre Gasly comentou a publicação da amada. Tu és querida. Mas para de nos esmagar a cara. O piloto francês mostrou ainda que já sabe dizer obrigado e beijinhos.